Domingo Maior, oferecimento Itaipava, a cerveja sem comparação. Neste domingo estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão de gala. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente, apresentando 5 horas Sagrado, 5 e 5 Telecurso Educação Básica, 5 e 20 Telecurso Profissionalizante, 5 e 35 Telecurso Ensino Médio, 5 e 50 Telecurso Ensino Fundamental, 6 horas Globo Rural, 6 e meia Bom Dia São Paulo, 7 e meia Bom Dia Brasil, 8 e meia Mais Você, 10 horas Bem-Estar, 10 e 40 TV Globinho, meio-dia SPTV Primeira Edição, meio-dia e 50 Globo Esporte, 1 e 20 Jornal Hoje, 1 e 50 Vídeo Show, 2 e 40 Vale a Pena Ver De Novo O Clone, 4 e 15 Sessão da Tarde com filme Mibi Homens de Preto 2, 5 e 45 Globo Notícia, 5 e 55 Malhação, 6 e 25 Cordel Encantado, 7 e 15 SBTV 2ª Edição, 7 e meia Morde e Assopra, 8 e meia Jornal Nacional, 9 e 10 Insensato Coração, 10 e 25 Tela Quente com filme Trovão Tropical, meia-noite e 25 Jornal da Globo, Meia-noite e 55, programa do Jornal da Globo, e logo depois, Sessão Brasil com filme A Ostra e o Vento.